Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, fechou aqui na área. Bom, resolvi colocar essa banca aqui de 100 reais pra vocês verem o que dá pra gente fazer com 100 reais, o que eu faria, como eu faria. E eu vou operar aqui com vocês por algumas horas, né? Vou operar por algumas horas, mas é óbvio que o vídeo vai ficar muito mais curto do que isso. E é isso, então só pra mostrar pra vocês aqui, ó, que eu não tenho apostas resolvidas, não vou ter 24 horas, nem pendentes, não tenho nada. Coloquei esses 100 reais nessa banquinha aqui que eu uso pra testar algumas coisas e vamos ver o que eu consigo fazer com 100 reais. Baseado no meu robô, inclusive ainda estamos com vagas abertas, vou deixar aqui na descrição um link falando sobre isso. Mas é isso, começamos com 100, vou operar por um período aqui e vamos ver até onde eu consigo chegar. Daqui a pouco eu volto. Fala galera, só trazendo uma atualização aqui. Tô com 115, né? Arredondando. Mais ou menos, puta, eu não marquei a hora, mas, cara, talvez uma meia hora de operação. Acredito que sim, acredito que é meia horinha de operação. Vou mostrar aqui só pra vocês, pra vocês não falarem que, ah, você depositou o dinheiro e tal, essas coisas, né? Que sempre alguém fala. Ganhos e perda, 24 horas, 14h68, beleza? Vou pausar aqui, operar mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Bom, rapaziada, é o seguinte, rapaziada e moçada, né? Muitas mulheres me assistindo aqui, muito obrigado, viu? Sejam bem-vindas. Eu falo muito no masculino, mas eu prometo melhorar isso. Bom, gente, é o seguinte, é mais ou menos uma hora de operação. Eu vacilei, não marquei a hora, mas, sei lá, uma hora, uma hora e meia. De uma hora e meia, acho que não, acho que uma hora. Fiz R$25,00 arredondando. Vou mostrar aqui pra vocês. Ganhos e perdas. Últimas 24 horas. Quase R$25,00. Eu queria deixar algumas ponderações aqui. Eu fiz baseado no robô, eu tomei dois Reds. O que é Red? Ou seja, teve dois sinais que o robô mandou, com quatro tiros, e ele errou. E eu fui nos quatro tiros, ele errou, eu tomei dois Reds e consegui fazer R$25,00 com uma banca de R$100,00. A diferença, pra você ser lucrativo no futebol virtual, é a gestão. A gestão é que muda o jogo. Quando você entender que o Red faz parte, tiver uma gestão, uma estratégia bem definida, bem assertiva, mesmo em dias ruins, em momentos ruins, você consegue ser lucrativo. E aí, a última reflexão, R$25,00. Vamos fazer R$25,00 vezes R$30,00. Porque eu passo R$25,00 por dia, até o final do mês. Dá R$250,00 a R$750,00 a mais, com uma banca de R$100,00. E usando como base o meu robô, que custa R$10,00 por mês. E tem Red, tá? Tem Red. Eu não preciso esconder isso, porque tem Red. Se não tivesse Red, eu estaria bilionário, tá bom? Então, cara, esse vídeo ficou muito legal. Não vou mostrar as entradas, já falei isso aqui outras vezes. Isso é só na mentoria. Se você tiver algum interesse, meu contato está aí. Entra em contato, vem aqui para o grupo, vem trabalhar com a gente. Fechou? Valeu. Aquele abraço.